Mas pode arrastar com a bunda gostosa e você fica Sarra na vinha no grau, vem rebolando menina Sarra na vinha no grau, vai, 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 vai Eu vou pro baixo e tô por cima, sarra na vinha no grau Vem rebolando menina, sarra na vinha no grau Eu vou pro baixo e tô por cima, sarra na vinha no grau Vem rebolando menina, sarra na vinha no grau Miel Bandes, o moral de Baitaba Puxa o sol, Juveba Manda ação pra prefeitura, municipal de Messias Alojava, o pessoal do camarote